Música Pode ficar ouvindo a música? Ai, qual foi? Como chama, maneco? Vida viva, amor viva, vida de amor Por amor É aquela que a Carolina fica doente, não é? Que raspa a cabeça Essa aqui vai passar de novo, em breve Não é por amor? Não Alguma coisa com família Laços de 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 amor, laços de amizade, laços de vida, laços de família Laços de família Que bonita, que bonita, que bonita